Quem vai ser o próximo abstraído em Digital Circus? É galeritas, a gente vai ter isso, né, provavelmente acontecendo no episódio 2 Por quê? Por quê? Porque assim como o Kofno, né, foi abstraído Foi pra aquele limbo lá, que a gente nem sabe direito o que acontece quando eles vão pra aquele limbo, né Ficou malucão lá, não tinha mais sentimentos E como saiu daquele circo digital, ele acabou ficando louco e virou aquele bicho lá gigante O próximo que pode ser abstruído, a gente tem alguns dos principais aqui que eu vou trazer pra você, tá? Bora conversar aqui e ver se você concorda comigo Primeiro que pode ser abstraído ou talvez sub-abstraído ou alguma coisa muito bizarra acontecer É a nossa protagonista Pomini, né, por quê? Porque ela realmente tá tentando sair ali de Digital Circus A gente observou até que ela já foi ali pro além, né, conseguiu abrir uma porta pro além E o Kane foi rapidamente lá tentar tirar ela de lá pra ver se poderia acontecer alguma coisa que a gente não sabe, né, o que poderia ser Ela no episódio 2 possa ser abstraída sim, né Ela é a única ainda que tá com a cabeça parece mais focada em sair dali Ela tá, tipo, acabou de chegar ali no circo digital, tá mais fresquinha Pode se comportar ali naquela situação Não sei se o Kane vai pegar ali e vai querer abstrair ela de vez, né Depende do que ela fizer no episódio 2, que a gente tá maluco que saia de uma vez Agora eu vou trazer pra você também o personagem, o nosso querido Kinger Porque esse provavelmente tá mais perto ainda de ser abstraído do que a Pomini, olha só Que a gente já percebeu que ele tá tendo alguns chiliques muito loucos ali Até ele mesmo falou que ele pode ser o próximo abstraído Porque em alguns momentos ele tem uns glitches assim muito loucos E a mentalidade dele já está totalmente fracassada, né E a gente percebeu isso junto com o Cófimo, principalmente o Kinger, né Que deve ser um amigo próximo do Cófimo Que quando a pessoa perde ali a sanidade mental Ela provavelmente ali vai ser abstraída pra onde? Pra onde? Vai virar aquele monstro lá e vai pra... faz o que? Acredito que seja o Kinger sim, hein Se você também acredita que pode ser o Kinger, já deixa nos comentários e o like aqui Mas tem ainda um último personagem muito legal que pode ser abstraído também O Jax Tô falando do Jax, é... sim Talvez ele seja o nosso personagem que esteja mais distante de ser abstraído Mas eu vou te contar por quê Muitas vezes a gente vê o Jax ali, né Sabichão Meio que tentando descobrir Ele já pegou a chave do quarto do Cófimo Ele já tem uns segredinhos ali que parece que ele entende, né Apesar da sanidade mental dele parecer que está bem boa ali Sabendo que ninguém vai sair dali Ele deve saber de algum segredo por conta disso Porque ele sempre fala, não, ninguém vai sair daqui, né Sempre fala, não, eu acho que ele falou alguma vez, ó Ninguém sai daqui, ninguém sai daqui, né, do circo digital Então ele deve saber de alguma coisa E por conta disso no episódio 2 Talvez pra encontrar essa saída e tentar sair do circo digital Ele realmente agora seja totalmente abstraído da série O que seria algo impressionante Porque é um personagem que todo mundo gosta E é um personagem que iria trazer uma infinidade de ideias De teorias que poderiam acontecer no episódio 3 de Digital Circles Imagina o Jax ser um dos protagonistas Um dos personagens mais amados pelos fãs, né Na verdade, ali, junto com a Pome Os dois são, tipo, entrosados muitos Muitos até criaram muitas séries animadas aí, né Que não são oficiais Como o Jax e a Pome de casal, né Muita loucura mesmo Se vocês quiserem, eu posso até trazer aqui Falando dessas animações bizarras Que eu não gosto muito, não Algumas até que são legais Mas a maioria é bem zoada Bem zoada, estragando toda essa Fazendo fanfic aí, escrota E, tipo, eu não gostei Não sei se você gostou dessas outras animações aí É, sim, um forte candidato pra ser abstraído E também a Hagata, né A Hagata que já levou ali um socão do Koffman, né Do Koffman abstraído E ela já tá meio que bugada Mas o Kenny salvou ela Então, putz Eu acho que ela tá mais pra ser um personagem secundário ali De apoio, né Aos outros protagonistas O que que você acha? Quero saber a opinião de você, meus amigos Deixa aqui nos comentários Se inscreve no canal Não esqueça de deixar seu comentário É muito importante É muito importante o likezinho Que a gente traz mais vídeos de Digital Circus pra você, hein